E agora eu vou chamar a repórter Aline Aragão que agora tem informações sobre uma capacitação para profissionais que vão trabalhar no concurso para auditor fiscal aqui na capital. Aline Aragão novamente ao vivo na tela do Balanço Geral Manhã com as informações da Aline. Isso mesmo Tamires, olha só, mais de 8 mil candidatos fazem as provas, devem fazer as provas nesse domingo dia 13, a prova do concurso para auditor fiscal da prefeitura de Aracaju. E olha essa informação Tamires, esse concurso, o último concurso para auditor fiscal aqui em Aracaju foi realizado em 1998, então é um concurso bastante esperado. E como a gente está em meio de uma pandemia, é preciso adotar alguns cuidados para falar sobre esse assunto e sobre a capacitação que você citou. Eu vou conversar com o Carlos Augusto Oliveira, que é presidente da comissão organizadora do concurso. Essa capacitação já acontece hoje à noite e é para as pessoas que vão trabalhar. Bom dia. Bom dia. Exatamente, essa capacitação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, vai dar essa capacitação para os coordenadores das escolas que estarão aplicando a prova. E é importante exatamente para passar essas informações, esses protocolos adotados no município de Aracaju para todos os candidatos e que se houver algum problema, os coordenadores estão preparados para informar todos os candidatos. É importante também a gente informar os candidatos as orientações, lembrá-los das orientações, dos protocolos que devem ser seguidos no dia da prova. Que orientações são essas? Então é importante que os candidatos verifiquem o edital 4, onde o Sebrasp coloca todas as informações necessárias para que os candidatos possam seguir. O uso de máscara obrigatório, ele tem que levar a máscara dele, pode levar mais de uma máscara, levar o saco caso tenha necessidade de fazer a troca. Caneta, tem que ser uma caneta leitosa, transparente. Ele não pode ficar trocando canetas com outros candidatos. O distanciamento, inclusive, foi colocado um horário de entrada, um escalonamento de entrada, para que exatamente os candidatos não aglomerem, não tenham aglomeração. É importante o senhor se tocar nesse assunto, porque recentemente, Tamires, a gente teve aqui um concurso público em nosso estado, onde houve alguma confusão com a questão do horário. A que horas vão abrir os colégios e o candidato, quando ele chegar, ele já pode entrar ou ele vai ter que esperar aquele horário de abertura? Como é que ficou definido isso? Então, o Sebrasp definiu, de seis e meia, o candidato já pode começar a entrar nas escolas. Então, escalonou de 15 em 15 minutos, o candidato, ao verificar a escola que vai fazer a prova, ele verifica o grupo que ele está inserido, e naquele grupo ele vai fazer parte, exatamente para não haver aglomeração. Evidentemente que se ele atrasar um pouco, o horário da prova é oito horas, ele pode entrar. Mas é aconselhável que ele siga os grupos que o Sebrasp definiu, para que exatamente não haja aglomeração. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Você que vai fazer a prova deve ficar atento a esses cuidados, levar a sua máscara, levar mais de uma caneta, para não correr o risco dela falhar e você precisar pedir a outra pessoa, e ficar atento a isso. Procure antes saber o local, o endereço, onde é a escola que você vai fazer a prova, para chegar com tranquilidade e evitar aí a aglomeração. Como ele disse, o Augusto falou aqui, os portões estarão abertos a partir das seis e quinze da manhã, então você tem tempo aí, tempo de sobra para chegar e fazer a sua prova no horário, que será às oito horas, Tamiris. Verdade, Aline Aragão, muito bem pontuado, acordar cedinho e fazer a prova, para que não haja nenhum tipo de confusão. Aline Aragão, muito obrigada, um excelente trabalho para você.